Com variação de 0,31%, o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, registrou o menor patamar para o mês de maio desde 2007. E no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA alcançou 3,60%, também o menor percentual dos últimos 10 anos e bem abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central, de 4,5% ao ano. Safra imensa, com consumo, demanda reduzida, vem dando muito pouco espaço para aumentos de preços, até contendo em alguns casos, até que havendo algum custo a ser acrescido, os comerciantes, os empresários estão até represando. De acordo com os números do IBGE, de janeiro a maio, a inflação foi de 1,42%, bem inferior aos 4,05% registrados no mesmo período do ano passado. E este é o menor índice para os primeiros cinco meses do ano desde 2000. No mês de maio, os principais responsáveis pela variação de preços foram os custos com transportes e alimentação. Com deflação, ou seja, queda de preços de 0,42%, o item transportes ajudou a segurar a inflação. Os motivos foram a redução em relação a abril nos preços das passagens aéreas, no valor dos automóveis e no litro do etanol. Gastando menos, bem menos. Já o grupo Alimentos e Bebidas, responsável por um quarto das despesas das famílias, registrou queda de 0,35%, puxada pelos alimentos, para consumo em casa, o que manteve os preços nas feiras e supermercados estáveis. Quem vai às compras semanalmente percebe isso. Agora eles não estão subindo tanto como subiam antigamente, né? A inflação só não teve uma variação menor em maio por conta do preço da energia elétrica, que aumentou 8,98% em relação a abril, mês em que as tarifas de energia tiveram descontos aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para compensar a cobrança indevida, em 2016, do chamado encargo de energia de reserva. Isso significou uma pressão forte da energia elétrica no índice de maio, totalmente pontual, que não vai se repetir.